Caríssimos, caríssimos, René de Paulo Júnior falando, eu acho que esse enquadramento aqui ficou um pouquinho melhor, pelo menos dá um toque um pouco maior de verde ali. Bom, de duas a uma, ou eu só uso camisa preta, ou toda vez que eu ponho camisa preta eu resolvo gravar algum videocast, mas eu juro que é coincidência, não tem nenhuma relação causal aqui. Eu tenho, de uns tempos para cá, publicado alguns videocasts, nesse contexto um pouco mais, um pouco mais controlado, não no volante, não em palestras gravadas meio de improviso, gravadas em casa mesmo, tentando focar em alguns aspectos talvez mais úteis ou mais pragmáticos, mais estruturados dessa questão do digital. Eu pelo menos comecei assim, comecei assim com alguns vídeos sobre dicas de palestras, dicas de apresentação e tal, eu acho que isso foi bem recebido, mas eu acabei caindo em tentação e acabei usando esse mesmo formato para compartilhar reflexões e considerações e tal, e aí eu até faço meia-culpa, porque na prática eu acho que o interesse disso é muito limitado, e na verdade nem sempre nessas ocasiões eu me preocupei o que o espectador aí, o usuário, poderia fazer logo depois, isso é alguma coisa que eu faço questão, o que eu acho importante é que as coisas sejam acionáveis, você pode tomar alguma ação depois disso, isso te orienta de alguma maneira a ação, eu acho que eu me perdi compartilhando um pouco opiniões, essas opiniões não são tão facilmente assim transformáveis em alguma coisa concreta. Então, René de Paulo Júnior falando, mais uma vez, e o foco de hoje, espero que seja um pouco mais acionado aqui, a questão para mim é a seguinte, vamos imaginar que por alguma razão qualquer, você tenha como objetivo falar ou se engajar com alguma audiência, ou com algum tipo de público. Eu estou contando essa questão aqui porque é muito comum hoje, eu acho que talvez por um pouco de modismo, por um pouco de pressa, ou sei lá, a gente já pensar direto nas soluções existentes, ah, então eu vou colocar uma fanpage no Facebook, eu vou criar um canal no Twitter, ou então eu vou para as redes sociais. E eu acho que vale a pena a gente tentar ser um pouquinho mais criterioso a usar as palavras, porque na boa algumas palavras são tão amplas que para mim não servem em nada, é como fazer passeata pela paz. Acho que até o traficante quer passe para poder trabalhar sossegado, quer dizer, o gosto de social media, são algumas coisas, vamos fazer aqui um movimento pelo amor, são algumas coisas tão vagas, e é até difícil você, você não pode nem falar que você é contra, que você questiona, que parece quase uma heresia, parece quase um pecado. E como por algum desvio, qual que é essa questão de social media, então nessa mesma categoria de guarda-chuva genérico, contra o qual você não pode se opor, eu acho que está um pouco na hora, de antes que você saia fazendo mais do mesmo, que a gente consiga pelo menos colocar alguns traços aqui, sobre o que dá para fazer. Essa questão de, vamos imaginar, de novo, a situação que a gente está imaginando aqui, é que você quer criar algum tipo de relacionamento, de engajamento, ou algum tipo de comunicação, de conversa, vamos chamar assim, com uma audiência específica. Certo? Esse tema não é de hoje, na verdade, existe inclusive marketing de relacionamento há algumas décadas já, existem inúmeros canais sempre existiram para isso, na verdade desde há séculos e séculos, de repente intelectuais do mundo inteiro participavam de comunidades através de cartas, ou de encontros, ou de cafés. Então o tema, a necessidade é relativamente consolidada e antiga, a disciplina, relacionamento também já está bem consolidada, não é alguma coisa que foi inventada pelo Zuckerberg, ou pelo inventor do Twitter. Mas pensando ainda no nosso universo digital, desde um bom tempo aí, já existem uma série de soluções, de plataformas, que permitem algum tipo de engajamento. Então eu estou contando tudo isso, não do ponto de vista historicista, mas é porque ao longo de 15 anos de carreira, eu já tive que me envolver realmente, ou ser responsável, ou criar, ou descriar, coisas semelhantes, então algumas dessas ferramentas eu conheço bastante bem. E essas ferramentas são tão diferentes entre si, que eu acho que utilizar o rótulo redes sociais, vou mostrar o poder das redes sociais, é matar o potencial que isso tem. Há muito tempo atrás, já existiam fóruns, e fóruns funcionam bastante bem. Você tem N fóruns, quem é que gosta de game, deve conhecer N fóruns de gamers. Fóruns são lugares em que você lança uma questão, as pessoas respondem, a interação basicamente é essa, são fóruns de discussão, normalmente é uma interface web, normalmente você tem que escolher ali, se aquilo vai permitir o uso anônimo ou não, mas normalmente em um fórum você parte do pressuposto, estou chutando aqui, não é, está escrito em pedra, mas é como eu enxergo, que em um fórum você imagina que exista uma certa categoria de usuários ali, com conhecimento mais elevado, que vai poder ajudar a gente que está com conhecimento um pouco mais básico. Então o fórum ele funciona bastante bem, existem inúmeros fóruns por aí, vamos imaginar que você queira engajar com a comunidade dos, whatever, jogadores de Deus X, procura se não tem fórum por aí, porque o fórum se presta muito bem a isso, inclusive porque o fórum pode ter moderador, etc. Um outro espaço que eu conheço um pouco melhor do que os fóruns, os fóruns eu não cheguei a me engajar muito, porque na época já havia alternativas um pouco melhores, eram as listas ou grupos de discussão. O Yahoo tinha uma plataforma bastante robusta, que acho que ainda é bastante usada, você tem o Google Groups também, que é bastante usado. Eu acho que quando você tem grupos, a situação é bastante interessante, porque um grupo você pode ter um moderador, as pessoas podem se inscrever em um grupo ou fazer parte daquela lista, então normalmente ali é um universo mais ou menos fechado, e você pode inclusive manter todas as interações desse grupo fechadas do público. Um uso clássico de grupo é para ex-alunos de uma escola, eu participo de alguns grupos desse, de cursos que eu já fiz. É legal, só está ali o pessoal que estudou junto, é uma maneira de manter o contato, é uma maneira inclusive fechada muitas vezes, não interessa a ninguém. Eu já tive um grupo com uma proposta um pouco diferente, de um grupo chamado Radinho de Pilha, que durou uns sete anos mais ou menos, chegou a ter mil e tantas pessoas. Era um grupo focado em profissionais do digital, era um grupo que a entrada era livre, mas o conteúdo que era discutido ali dentro era fechado, então você podia se cadastrar livremente, mas a discussão era fechada ali. Qual é a graça de um grupo? Isso eu posso até contar com um pouco mais de propriedade, talvez por ter gerenciado por tanto tempo assim. No grupo, e isso é uma coisa que eu talvez sinta falta nos Facebooks da vida, vão duas situações, um grupo em que as pessoas já tinham algum vínculo existente, ex-colegas, tranquilo, aí não tem chabu, os caras já se conheciam, não tem problema, o eixo é bastante claro, o eixo de pertencimento, o eixo de afinidade é bastante claro. Quando você tem um grupo que as pessoas em princípio não se conhecem, mas elas partilham alguma coisa comum, mas aqui é um grupo para discutir inovação digital, por exemplo, o que você espera depois de algum tempo é que essas pessoas comecem a se reconhecer, comecem a se conhecer, e começam a fazer parte da vida do outro devagarinho. Então você cria ali um certo espírito, ou nasce ali, não é nem que você crie, nasce ali um certo espírito de comunidade, um certo espírito de grupo mesmo, um certo as pessoas se conhecem, elas podem de repente começar a interagir presencialmente, algumas pessoas que têm mais carinho pelo grupo, elas se ajudam a fazer manutenção, a moderação, a zelar para que ele funcione bem. Então grupos têm, sejam grupos baseados em uma afinidade bastante restritiva, do tipo a família X, os ex-alunos da Poli, ou seja o que for, até grupos baseados em afinidade, eles têm esse caráter que é um pouco, digamos assim, côncavo, ele é voltado para dentro, e isso permite que relações vão crescendo com o tempo. E se o grupo realmente for um grupo saudável, vai ter inclusive um cuidado geral para que o grupo se mantenha, para que as pessoas não abusem, é mais ou menos como um bairro saudável, as pessoas zelam pelas próprias calçadas, então esse é um grupo. À medida que começaram a surgir outras plataformas como o Orkut, o Orkut tinha uma característica de desenho, mas não desenho, a gente tem que entender que muito do que acontece em ambientes sociais, é claro que em parte é um fator humano, mas em parte é uma maneira com o ambiente desenhado. Por exemplo, eu quando participava desses grupos no Yahoo, em princípio eu só vejo aquele grupo, eu não vejo mais nenhum. Se eu quiser descobrir outros, até o processo de descoberta não era uma coisa tão simples assim. Normalmente alguém te convidava, você entrava nele e ficava fechadinho. Quando o Orkut surge, ele começa a facilitar a criação de comunidades de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais, com muito compromisso. E essa tem outra história curiosa, o Orkut nasce em princípio para você montar um grafo de amigos, uma rede de amigos. Então você vai dentro do Orkut e você vai pendurando um monte de amigos, você passa a ter um monte de amigos. Então o teu primeiro movimento não é participar de nada, exceto, pelo contrário, é expandir suas redes de amigos. Com o tempo você pode criar comunidades ou descobrir comunidades das quais os seus amigos fazem parte e aí cria uma coisa exploratória dessa questão de comunidades. E aí de repente você começa a, inclusive, se expressar ou se identificar pelas comunidades às quais você pertence. Então é até possível, se você entrar no perfil do cara, ver todas as comunidades a que ele pertence. Passa a ser um meio de expressão da sua individualidade. Isso antes não era possível. Se eu participava de um grupo no Yahoo, eu não sabia de que outros grupos os caras faziam parte. Era um universo bastante fechado. Por isso que talvez essa noção de cuidado um pouco maior com aquela comunidade, porque aquilo era um microcosmo, com uma história própria e tal. Na medida em que você tem praticamente um shopping center, o teu perfil passa no rumor culto da vida, passa no shopping center de comunidade, você passa uma vitrine, olha, dá uma olhada, sai, volta e tal. Isso não só aumenta exponencialmente o número de comunidades que se cria, mas também muda muito o tipo de interação que você pode esperar. Eu sei que existem no Norcult comunidades que são super úteis, médicas, estudantes, etc. Mas fica muito fácil você ter uma coisa um pouco mais leviana, larga, começa, termina, não tem tanta responsabilidade assim. Mas como é uma plataforma muito acessível e democrática, foram criadas ali comunidades que têm uma mecânica, uma dinâmica bastante interessante para você explorar. Quando a gente pensa no Facebook da vida, isso desaparece, por alguma razão qualquer, e eu já explorei isso antes, acho que o primeiro vídeo dessa série era sobre a minha tese sobre o Orkut, quer dizer, o Orkut teria sido criado por alguém que vende uma cultura, que é a cultura turca, que valoriza o pertencimento social, o Facebook vende uma cultura que preza a individualidade. Então não tem essa de você ficar pendurando comunidades ali. No máximo você pendura algumas coisas que você gosta, eu gosto de tal coisa, eu, 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 mas você não pertence. Então quando a gente fala de Facebook, você até pode, vamos supor, você está querendo se engajar, você tem uma marca, você quer se engajar com uma comunidade de xílios, você bota uma fanpage no Facebook. Eles vão no máximo gostar de você, eles podem de vez em quando interagir com você, mas é uma coisa muito de passagem, eu não percebo nesse tipo de ambiente, nesse tipo de engajamento, que é uma fanpage do Facebook, a mesma coisa que é construída, que tem um investimento afetivo, que tem um espírito de colaboração, que tem uma expectativa até um pouco mais clara, eu coloco uma questão, eu sei que alguém vai me responder, eu até imagino quem vai me responder, você sabe os nomes, sabe sobre os nomes e tal. Isso é uma coisa que numa fanpage do Facebook não existe. Isso é uma coisa que talvez uma boa comunidade do Oculte exista. Isso é uma coisa que sim, nas comunidades, nos grupos fechados do Yahoo e do Google, sim, existe. Mas você percebe que além, você tem vários fatores aqui, você tem o fator grau de engajamento, o fator de o quanto você conhece as pessoas ou não, tem o fator o quanto aquele espaço é privado ou ele é aberto, transparente, ou é o tempo que as pessoas vão eventualmente investir naquilo ou não. Esse fator de tempo é interessante. Um fórum, normalmente, se você tem alguma dúvida, você identifica algum fórum, você pergunta, ela sai e não colabora mais. São poucas as pessoas ali que estão fazendo aquele fórum mandar. Ou talvez você só consulte, que é bastante nobre, inclusive. Você resolve muitas questões assim. Você resolve isso no Facebook? Não. Um aspecto interessante que foi uma evolução interessante da noção de grupos, foi antes do Facebook se consolidar, surgir como uma alternativa para qualquer coisa, foi quando surgiu o Ning, não sei se você conhece o Ning.com, N-I-N-G.com, que é uma plataforma que permite que você crie o seu próprio ambiente social. que tem um caráter muito forte de grupo. Eu cheguei a sair do Yahoo Grupos porque o Yahoo Grupos tinha inúmeras limitações. Era praticamente uma lista de discussão e de compartilhamento de arquivos. e eu achei que indo para uma plataforma mais poderosa, o Ning permite que cada um tivesse o seu blog, que cada um subisse as suas fotos, que cada um subisse os seus vídeos, que você criasse subgrupos e tal. A ferramenta é poderosíssima. Eu lembro que inclusive até a agência clique uma época abriu mão de ter um site para ter um Ning. Bacana. Mas eu conto do meu lado, porque houve uma certa ingenuidade da minha parte de achar que mais é mais, mas muitas vezes mais é menos. Muitas vezes menos é mais. Porque ao migrar para o Ning, eu peguei gente que estava acostumada com um certo tipo de interação, que funcionava razoavelmente bem, por e-mail, que tem um certo timing, que você controla mais ou menos a história. Eu achei que eu dando mais espaço para as pessoas explorarem, se expressarem, dando mais ferramentas, que aquilo ia ser mais rico. Na verdade, não necessariamente. Não necessariamente. Talvez a interação que as pessoas imaginavam dentro daquele universo fosse aquela mesmo de um grupo. Nada mais do que isso. Então, na minha adoção do Ning, que foi uma adoção talvez um pouco entusiástica, eu coloquei tanta opção para os usuários que no fim as pessoas se perdem e aquilo fica parecendo a coisa demais e as pessoas acabam não sabendo o que fazer. Então, vamos lá. Pensando aqui em engajamentos possíveis. Então, vou contar uma história concreta. Um amigão meu, ele gerenciava uma comunidade de médicos. era uma plataforma proprietária, não era uma plataforma dessas que tem hoje. E eu falei, bom, legal, né? Porque médicos devem colaborar, eles devem se engajar. Ele falou, depende. Se o cara for um ortopedista, ortopedista não sai na revista Caras, não sai na Mauri Júnior, não sai com top moda. Ortopedista é ortopedista. Esses caras, não tem o menor problema, eles colocam uma pergunta, o outro responde, eles pegam uma dica, o outro dá, eles trocam figurinha, eles querem aprender e tal. Agora, pega uma outra categoria médica, que embora também seja médico, pega, por exemplo, cirurgião plástico, cirurgião cardíaco, neurocirurgião. Esses caras saem na revista Caras, saem na Mauri Júnior, casam com o top model, são os medalhões, e esses caras não se expõem. Esses caras não vão responder, eles não vão perguntar, você tem que imaginar algum outro tipo de interação. Quando ele contou essa história, eu falei, puxa, que engraçado, mesmo que uma audiência que parece homogênea, médicos, o tipo de interação que você pode esperar não é necessariamente o mesmo. De repente, se for um neurocirurgião, uma fanpage do Facebook, está ótima. De repente, os ortopedistas, um grupo fechado, talvez seja mais interessante. Pensando nisso, fica até uma dica, não sei se vocês conhecem o Faber Ludens, eu vou tentar dar link lá, o Faber Ludens é uma iniciativa de Curitiba do Frederico Amstel, do Fred, e o Fred sempre comenta comigo de uma metodologia que ele conheceu que se chama metacolaboração. A metacolaboração, o Fred pode contar assim melhor do que eu, significa o seguinte, não adianta vir com uma solução pronta tipo o Facebook, ou seja, o que for, e jogar e imaginar que as coisas vão sair andando. Não é assim. As pessoas, as pessoas são sociais por natureza, o brasileiro é social por natureza. Cara, balela, as pessoas funcionam por motivações diferentes. Aquilo que estimula um desenvolvedor a colaborar não é a mesma coisa que normalmente é uma questão de respeito dos pares, é uma questão altruísta, tal, não é a mesma coisa que move um publicitário que está muito mais preocupado normalmente com o prêmio, o ego, etc. e tal. Então, as pessoas são diferentes, as motivações são diferentes. Então, voltando para a questão da metacolaboração do Fred, a questão é, a primeira coisa é tentar entender aquela sua audiência, como ela funciona, o que que interessa, o que que é a motiva, de que maneira que ela vai colaborar. Só depois de entender isso que você vai poder pensar em como vai ser a sua plataforma de engajamento, a sua plataforma colaborativa. Em alguns cenários, eu já trabalhei em empresas grandes, se você quiser engajamento, vai ter que fazer um evento presencial, meu caro, porque não vai rolar online. Em alguns casos, vai rolar online direto, eu tenho um exemplo interessantíssimo do Danielzinho, um amigo da Microsoft, ele sugeriu fazer o Saturday Night Chat. Falei, ah, ele descobriu que uma determinada categoria de desenvolvedores, sábado à noite estava lá sobrando, tal, ele fazia umas atividades para essa comunidade de desenvolvedores no sábado à noite, quem imaginar que isso ia bombar? Bomba! Então, você tem que ir primeiro, não, o Saturday Night Code, eu não lembro muito bem, mas o importante é saber isso, pô, tem gente que vai querer ficar online e sábado à noite, e vai curtir e funciona. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, antes de você pensar que agora a bola da vez é o Facebook, ah, agora a bola da vez é o Second Life, ah, agora a bola da vez, não é questão de bola da vez, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a bola da vez é você entender como funciona a sua audiência, e nada impede que realmente você tenha que voltar até para paradigmas, modelos um pouco mais antigos, um grupo fechado, um evento presencial, eventualmente um fórum, eventualmente uma lista de discussão que vem uma vez por semana, para o cara não espanar, porque pensa bem, as pessoas têm tempos diferentes, se o estudante tem o dia inteiro para ficar conectado, ele vai fazer um flood, uma inundação de interações, agora o cara que é mais sênior, meu, o cara vai ver aquilo quando ele tiver tempo, aí ele vai ter um montão, não vai dar certo. Eu acho que um outro exemplo curioso dessa questão de cenários, de cenários onde você pode esperar algum tipo X de colaboração ou Y, é você levar em conta, pô, estou acostumando na cabeça, eu acho que agora eu esqueci. Bom, mas acho que o fundamental dessa história, se eu lembrar, depois eu faço outro, então, mas o fundamental dessa história, vamos tentar ser um pouco mais, como eu falei, acionáveis, fazer uma coisa que vocês possam trabalhar em cima, antes de sair por aí vendo qual é a ferramenta mais moderna, antes de sair por aí para ver qual é a modinha, tente, por favor, entender o que motiva, como funciona, o que que é, o que que valoriza a sua audiência, tá, e o que que você espera dela, tá, inclusive também, se você, é você que vai capitanear isso ou você vai identificar isso, porque muitas vezes essa comunidade já se organizou, essa audiência já tem um espaço, aí você não é o grande demiurgo, o grande criador que vai você criar e chamar as pessoas, de repente você tem que ir com muita humildade e onde esse cara está, de repente ele pode estar no cult, de repente ele pode estar no erro grupos, de repente ele pode estar em algum lugar e não vai querer que ninguém de fora entre, né, tudo isso, meus caros, para vocês, é, na hora em que vocês forem pensar, em qualquer atividade que envolva colaboração, que envolva engajamento, é, que vocês não caiam na armadilha de, de, de pílulas douradas ou de mordinhas do que estão por aí acontecendo, é fundamental você levar em conta, é, como é que, a sua, ah, lembrei um exemplo, muito legal, quer dizer, modéstia a parte porque é um exemplo meu, eu trabalhava uma comunidade para universitários, né, pegar universitários, universitários o que, cara párbara, né, e a primeira coisa, primeiro não foi, mas depois de algum tempo, é, o que eu estava tentando ver de uma maneira mais clara, que é o seguinte, o universitário do primeiro ano não tem nada a ver com o universitário do último ano que não tem nada a ver com o universitário do meio do curso, no primeiro ano o cara está preocupado se ele fez a escolha certa, se aquela é a carreira da vida dele ou não, é, então você vai precisar, quer dizer uma coisa interessante para esses caras, orientação vocacional, guia de carreiras, trazer um cara para fazer chat sobre escolhas de carreira, esse cara vai saber como é que ele vai gerenciar o tempo dele na faculdade, porque é um universo novo, esse é o cara que está começando. O cara que está terminando, ele não está nem mais aí, porque, cara, agora já é tarde, ele já escolheu a carreira dele, agora ele quer saber de programa de trainee, programa de estágio, é, emprego, é isso que ele quer, então você percebe que os tais universitários já tem dois diferentes, aí tem um cara que está no meio da faculdade que ele só pensa em truco e cerveja, entendeu, ele só pensa em balada, então não adianta, eu, eu, se eu quisesse falar com essa audiência que foi o que a gente acabou fazendo, você tinha que de alguma maneira atender as três, as três coisas, tá, inclusive esperar as coisas certas de cada um deles, e funcionou, a hora que a gente começou a trazer especialistas, não, como é que chama, coordenadores de programa de treino da Petrobras, empresas grandes, para um chat, nossa, o chat bombava, a hora que de repente a gente ofereceu para o pessoal iniciante orientação vocacional por e-mail, pô, bombou, até, nem dava para dar conta direito, então veja, não existe panaceia universal, não existe canivete suíço, o que existe é tentar entender a sua audiência que pode ter nuances, como eu falei no caso dos médicos, como eu falei no caso dos universitários, como tem inúmeros outros nuances, para tentar entender o que que você pode esperar, como é que você pode ser relevante, como é que esses caras funcionam, o que que eles valorizam, então espero que isso daqui de alguma maneira tenha te ensinado pelo menos algumas perguntas que você deve fazer, quais são as perguntas, com quem que eu estou falando, como é que essa audiência funciona, como é que ela se organiza, o que que ela valoriza, o que que ela pode esperar de mim, porque não é possível que toda a gama das expectativas humanas se resuma a um botão de curtir, certo? Bom, espero que você tenha curtido, como é de Paulo Júnior falando, um grande abraço. Ficou bom o enquadramento? Espero que sim.